Pequenos felinos são muito parecidos, obedecendo as regras do Clube dos Felinos. Mas existem alguns que destoam da regra. No pântano do Cáucaso, na fronteira entre a Europa e a Ásia, ronda um casal de felinos. Com um tamanho parecido ao do lince, o gato da floresta segue o mesmo design básico, com uma diferença surpreendente. A maioria dos felinos não gosta de água, mas o gato da floresta, que é conhecido por muitos nomes, como gato vermelho ou gato do pântano, tem bons motivos para ter esses nomes. Ele prefere lugares molhados.